Vamo nessa, vamo nessa família, moleque 2R Aquele jeitão, 20 minutinhos de muita putaria pra você Valeu, saudade do Jefim, vamo nessa, vamo nessa Eu sou o mestre dos mal Saudade do nosso monge Eu sou o mestre dos mal A linda cheira, a linda cheira Poussui, poussui, poussui no vale da China Soltar ela e se soltar Ela senta pra não machucar Ela senta pra não machucar Mas estamos senta com fossa no saco de pera do urso polar Mas estamos senta com fossa no saco de pera do urso polar Ela senta pra não machucar Não senta, mulher Me machuca, só que as Lá quem tava na machuca, lá quem tava na machuca Machuca, machuca, machuca Fica de quarto que eu bolo Machuca, 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 machuca Balança, balança, bloco, balança, balança Bikizinho do Tik Tok Mandabaganda, babum Balança, balança, bloco, balança, bloco, balança, bloco Vem na pecinha da Glock Vem na pecinha da Glock Eu vou passar com a Glock nela Eu vou passar com a Glock nela Hoje eu desço com a Tchaca, Jaco, Jaco e Xerec Eu sento na ponta da Glock Eu sento na ponta da Glock Eu sento na ponta da Glock Passa Glock na minha Tchaca Passa Glock na minha Tchaca Passa Glock na minha Tchaca Eu vou passar sarrando a Glock com o Piantão de Treta Eu vou passar sarrando a Glock com o Piantão de Treta Amo o teu vulgo malvadão Amo o teu vulgo malvadão Vai, vai, 2R, mete com força aqui na treta Até o moleque, faixa preta Pede que eu boto A buceta Soca na minha buceta Soca na minha buceta Soca na minha buceta Soca na minha buceta Ponto matar, ponto matar, ponto matar, ponto matar, ponto matar Me solta, mulher, chegou o seu momento Ponto matar, ponto matar, ponto matar Isso aí eu tava Ponto matar, ponto matar, ponto matar, ponto matar Ponto matar, ponto matar, ponto matar Toca na minha buceta Toca na minha buceta Em cima de tu, negue um teste, nós dois dentro da base, bota tudo com pressão, chamo 2R, chamo 2R, chamo 2R, chamo 2R, malvadão, 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 chamo 2R, malvadão Paçoca, tchaca dela, paçoca, tchaca dela, pede que eu vou, tchaca dela Voz xinxê não vai mais te chamar veneno da glória, Voz xinxê vai te chamar o brabo, o brabo do Youtube Te deu abandono, pra te ver sentando, pra te ver jogando, senta gostosinho que eu perca a pose de malandro E jogando, jogando, jogando Se joga, mulher, se joga Não batize é foda A hora que ela fez comigo, desceu pra bandido, sem medo de se apaixonar É não batize Uma rama e o que ela chama, rica de subir É não batize Ela sentiva não uma xatá Ela sentiva não uma xatá Broco, troque, troque muito Be Gol Majuda Broco, troque Vou, vou, pochar, o teu cabelo vou fazer tu de matar Toma, mata, mata uma sequência de soca 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 soca, soca 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 soca... Se prepara moleque, joga o bundão pro alto, soca 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 soca... Chegou seu momento moleque... soca 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 soca... Fica de quatro Saca, 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 saca Vai tomando, vai tomando Saca, 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 saca Solta dois R, tudo na minha chota Suanca-saca,6ca,6ca Suaca-saca,6ca,6ca Suatava no meu corpo do dela mesma Suanca-saca soba o meu corpo Vou toma o meu corpo Choca, choca, choca Vai choca, choca Sai choca, checa dela Sai choca, checa dela Numa pele, uma pele com a violeta Numa pele com a violeta Não vem que vem piranha, me solta Sua putaria sincera, vem que vem Vem, 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 vem Lhe, vem, vem, vem Chama, volta P прошлым Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vamo Me se levando pra caralho Eu tô soper no potezo Eu tô soper no potezo Um e meio, duas horas, ela vem cheia de tesão Já que dentro, puta, varia com uma tropa do martinho Desce, puta, sobe, puta, desce, puta Não desce, baby As fadinhas no chão No chão, no chão, no chão, no chão Não desce No chão, no chão, no chão, no chão, no chão Mas sofreu pouquinho Hoje você fode aqui no baile do martinho É o do TBT O que que eu digo? Hoje você fode aqui com a tropa do bico Hoje você fode aqui com a tropa do bico Não dá bobeira pro meu mano Esse moleque ele é sem turismo Ele se fode com o teu paciente Fala pro geral, pensando em teu amor Ele fode pra caralho Ele fode pra caralho Me fode, me fode, me fode Me fode, me fode, me fode Bora pra lá, juta a mão no muro Que eu vou te tacando pau Aqui do martinho Tu fode olhando o visual se sobe O arco do martinho Tu fode olhando o visual Passa a mão na xereca dela Se ela deixar o bicho Vou fuder contigo dentro da minha base Se quiser ela falar no carro, bicho Fode comigo, fode Fode comigo, fode Fode comigo, fode Fode, fode, fode Tonto Fode comigo, fode Fode comigo, fode Fode, 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 fode Fode, 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 fode Sem parar Pode até posar no meu malote É que o pai conta forte Traz o Zé de Siroc pra elas tomar Ai que ela joga o pote Pede tapa bem forte Quer agressividade Então vai tomar Vai tomar Vai tomar Não vai Catucada profunda Passa a puro na nuca Puxão de cabelo Etapa na bunda Toma a catucada profunda Passa a puro na nuca Então toma Echão de cabelo Vamos nessa YB se solta vá io É só, é só putaria, o star fica mais acordo Encoca a pelulacinha, ii Só com a minha bucetinha, caralho, ai, só com a minha bucetinha Só com a minha boca, minha bucetinha, pede que eu vou Em vão forte, pode, pode, pode Em vão forte, pode, 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 pode Voce Vamo nessa Cric~~~ Tô no meu avó Pica no martins Até o amanhecer Toma pica no martins Até o amanhecer O 2R que vai te comer O LC que vai te comer O RD que vai te comer O GB que vai te comer O DR que vai te comer O Vertol ball que vai te comer Ele não há maltrato a você Bota na minha bucetinha, bota na minha bucetinha Bota na minha bucetinha, bota na minha bucetinha Vai cagar você de cima de mim, cagar você de cima de tu Vai cagar você, pega você, pega você Ela vem fazendo posição, jogando assim Vai atacando, vou sentando, quando eu aperto o futebol Desce de quatro, desce de quatro, desce de quatro Vem fazendo as sacanagens Vem fazendo as sacanagens Vem fazendo, vem fazendo Só putaria é sincera Mulher, só o IBC, solta, vem que velho Vai, sentada pro pai Você matou, tá demais Então senta, vai, se solta Vai, sentado pro pai Você é a matou, tá demais Deixa, deixa, deixa Vai, sentada pro pai Eu vou senta, cacere, 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 cacere Cacere, 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 cacere Bande, Bandeu, Então vem, daquele jeito que o pai se ama O Deus te sauce, se�pe, 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 se�pe se�pe com adapta Plantar o pai, suito na toca de nada E se o portão tiver trancado, você pula o muro Eu tô lá no MT esperando de pau duro Vem que vem, vem que vem Se o portão tiver trancado, você pula o muro Eu vou tá no MT esperando de pau duro Vem pro X, vem pro MT Vem pro X, vem pro MT Os amigos tá fingindo, vai mulher mexe o pum Os amigos tá fingindo, vai mulher mexe o pum Os amigos tá fingindo, os amigos tá fingindo Eu tô lá no MT, sua tia cavaia no carro Com a trampa do rio, conforme a nozinha representa Toma piroca novinha, dentro da vagina fica a gamadinha E aqui dá linguadinha na tua tiaquinha e deixa a moradinha O Bertolose te pega de conta e te fede de lado Pirocinha, todos entre balançando Você gritando de treino pra quem enfriar o caralho Só é putarinha Vem pro gra wurden Pem, vem piranha, vem piranha Vem, vem BEMÖ PEMPAU 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 Vem pra fritaria Vem o do baile do Martins A procura de botaria Hoje quem te come é a tropa da auto Mano um mico, mano um mico Que arrebenta essa noite A toré, a toré Que arrebenta essa noite Vai com escudo, toca escudo Que arrebenta essa noite O biloca, é o biloca Que arrebenta essa noite Tartóide, tartóide Tartóide, tartóide Tartóide, tartóide Como sim, é o rozinho Que arrebenta essa noite O sucesso, o sucesso Que arrebenta essa noite Vem, vem, fica, fica Que arrebenta essa noite Vem, vem, fica, fica Que arrebenta essa noite Vem, 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 vem Putaria, é putaria Pronto, é o Martins Com copo de violão Vem, que o dozer Tá tocando, é o macho Com o rapidão Dinquat, dinquat, dinquat Dinquat, dinquat Dinquat, dinquat Dinquat, dinquat Dinquat, dinquat Dinquat, dinquat Dinquat Bota a mão no chão Dinquat Dinquat Me joga Tão vem de cato Olha pra mim Tão vem de cato Olha pra mim Tão vem de cato Vem de cato Vem de cato Vem de cão 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 Quando eu fico de cato De cato De cato De cato De cato De cato Novinha desse de cato De cato De cato De cato De cato De cato Fica de cato De cato Obrigado Ela é ela, se solta, vai Ela é ela, é a putaria Ela é ela, é a putaria Putaria, putaria Putaria Corrita, putaria Com essas gostosas filhas da putinha Quem joga, quer que passa, troca Jogando a tchaca, jogando a tchaca Jogando a tchaca, jogando a tchaca Então joga, mulher, então joga, vai Vem jogando Vem jogando Vem jogando Vem jogando Vem jogando Jogando a tchaca Joga na tchaca Joga na tchaca Oh, pico de gato Que hora é essa No baile do Martins Eu jogo a tchaca Joga na tchaca Joga na tchaca Vai, vai Vai, joga a chota, joga a chota, joga a chota Ela vai trepar no teponote aeropulhante Se revela, mulher, se revela Olha o moleque LC Essa ficou braba, mano Ela vai trepando Novinha de quinze do peito e do bundão Novinha de quinze do peito e do bundão Vai, vai, vai Esse é o barilheiro Tomatinho Toma de seus cachos do Rio de Janeiro Terror da concorrência Putaria, 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 putaria Putaria, putaria vai rolar Putaria, 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 putaria Putaria, 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 putaria Avisa que eu tô pra acesso, livrindo mais meu sucesso As batigantes da fora, hoje é dia de sete Balejada no esquema, álcool não é problema Bota tua melhor calcinha que hoje vai valer a pena No pique bebê, tu já sabe o macete Que hoje a prova da mulher é resistência no casete Pô mulher, tu já suja só no macete Que hoje a prova da mulher é resistência no casete Ela me faz de cavalão Mostra que tu é novinha Bota por cima e me dá no setar Ainda tem mudadoria Ó a vinhete 15 Valeu moleque dentinho Vai, 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 vai me faz de cavalão Vai, 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 vai me faz de cavalão Vai, 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 vai me faz de cavalão Não para de cavalar, cavalar, cavalar Não para de cavalar Calma, cavalgadinha, por cima da pica Calma, cavalgadinha, por cima da pica Calma, cavalgadinha, por cima da pica Calma, cavalgadinha, se solta Vem mulher, vem calopando Que o cavalo tá piano Vem mulher, vem calopando Cavalo, vai, fica O seu índio nunca para Não para, não para O seu índio nunca para Ela vai pra frente, ela toma na chata Ela vai pra trás Ela toma no cu Ela vai pra frente, ela toma na chata Ela vai pra trás, ela toma no cu Calvongada Com cara de debochada Calvongada Boiçada Minha pele da arama Vamo nessa, vamo nessa Valeu rapaziadinho Vamo ficar por aqui Calvongadinho Quiser contratar aí Calvongada